Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa medo não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do outro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do outro, eu sou vocês Sou o mundo, sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul 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 Irene, 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 I Ah, que saudade, que saudade, eu odeio você A tristeza é, senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sob a pele escura Na noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza voltar O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Desde o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é, senhora Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sob a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Solidão apavora Cantando eu mando a tristeza voltar Cantando eu mando a tristeza voltar O samba ainda Caídas de uma mangueira Cantando eu mando a tristeza Penso na minha escola Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes Subi um morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mongueira Penso na minha escola E dos poetas da minha estação E dos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes Subi um morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Eu vou me acabando Eu vou me acabando Vou me acabando Vou me acabando Eu vou me acabando Eu vou me acabando Eu vou me acabando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ESPERANÇA A ESPERANÇA DIVINA A ESPERANÇA A ESPERANÇA Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir A cantar A pedir A beleza de amar Como o sol Como a luz Como a flor Amar sem mentir Nem sofrer Resistiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos Fossem no mundo Iguais a você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amar Como o sol Como a luz Como a flor Amar A CIDADE NO BRASIL 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 Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ele era uma rosa As outras eram manjericã Os outros eram manjericã Ela era uma rosa Ele era uma rosa Que mandava no meu coração Coração, coração Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Mas eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Que pena Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Amém Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Eu admitindo Só por um pouco Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais Nunca mais Quero ver você melhor Sem me entender em mim Eu preciso Eu preciso me falar Eu preciso Eu tenho que encontrar Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Te amo espanhol Se for chorar Te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu altar Nunca mais Quero ver você me ver Sem me entender em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar? Te amo Te amo espanhol Te amo espanhol Pra que chorar? Te amo Te amo espanhol 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As sombras de tudo que chamam lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás Aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o Neruda que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Muita saudade E a leve impressão De que já vou tarde Tchau Música Música Amém. 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 E viver a vida só de amor. E viver a vida só de amor. Mora na semente Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor O chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher pente por pente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor O chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher pente por pente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor A traição me enfeita Obrigado.